Oi gente, eu sou o Mike, eu sou artista digital e hoje eu vou mostrar pra vocês a película nova que eu comprei pro meu tablet, o Tab S6 Lite, então é isso. Bom, eu ainda não entendi porque que mandaram a película numa caixa, numa coisa tão pequenininha que dava pra ser enviada no envelope, mas enfim, vamos de poluição. Eu comecei aqui a colocar, colocar não, no caso a retirar a película pra poder aplicar a nova e o que aconteceu foi isso que vocês estão vendo aí no vídeo. Eu descobri que na realidade, eu nunca tinha tirado esse plástico e que a película estava intacta embaixo aí desse plástico que eu estava usando, achando que era a película. Então assim, não precisei colar a película nova porque eu cometi esse erro aí, então o resultado foi isso que vocês vão ver nesse vídeo aí agora. Gente, eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando no que eu fiz. Vocês não estão entendendo o nível de burrice. Eu comprei uma película nova pra colocar no meu tablet, o Tab S6 Lite. E aí o que acontece, né? Eu fui tirar a película anterior pra poder colocar a película nova. E eu tirei a película toda arranhada, como vocês estão vendo aqui, dá pra ver, né? Toda arranhada. Gente, apenas isso daqui não é a película. Desde que eu colei a película no meu tablet, eu não tinha tirado esse negócio aqui. A película está intacta apenas porque eu estou usando há uns seis meses a película com o plástico por cima. Bom, assim, né? Agora eu tenho uma película de reserva pra deixar guardada, mas eu estava usando uma película com o plástico por cima. Tá focando, menina? Tudo bom? Tá, tá focando. Olha aqui. Agora, tá a película aqui por cima. Bonitinha. Mas, gente, sinceramente, não dava pra acreditar, porque isso aqui é tão fino, mas tão fino. Eu fui tirar pra poder coisar... Ai, não, não cola de novo. Eu fui tirar pra poder coisar a película nova e apenas tem o plástico e a película tá aqui ainda, ó. Tem uma película aqui. Gente, como assim? Eu não tô acreditando que eu fui tão burra. Não tô acreditando, gente. Enfim, a idiota. Enfim, de qualquer forma, eu achei importante fazer um outro vídeo agora falando realmente da película, já que antes eu estava usando o plástico em cima da película. Sou sem acreditar até agora que eu realmente fiz isso com a película, mas, enfim. Fica aí o aviso pra vocês, caso vocês usem a película da H-Prime. Tem essa questão de vocês verificarem se realmente estão usando a película ou tem esse plástico aí por cima, né? Tem, na verdade, então, três plásticos. Tem um... Plástico não. Vamos lá. Tem três camadas. Tem um plástico na parte da frente, um plástico na parte de trás e a película que fica no meio. Só que ela é tão fininha, mas tão fininha, que eu, sinceramente, nunca percebi. Eu estava usando daquele jeito há meses. Então, enfim, fica o aviso pra vocês, caso vocês usem a mesma película que eu, que tem essa questão aí. Bom, agora eu realmente entendi diferença em relação a ter uma película, de fato, que simule um... Simule a textura do papel. Antes até tinha aquela outra película, o plástico, na verdade, que estava por cima. Já dava uma sensação de ter um pouco de textura, mas, de fato, tirando aquele plástico e usando só a película agora, tem uma espessura muito mais grossa. Então, agora, de fato, eu vou conseguir avaliar se vai realmente haver um desgaste da ponta da minha S-Pen. No caso, eu tenho aqui algumas pontas reservas, mas, de qualquer forma, eu acredito que agora vai sim ocorrer algum desgaste da minha caneta, já que muita gente me dizia sobre isso, me dizia que teve um desgaste da caneta e eu nunca entendi muito bem por quê, sendo que eu estou usando aquela película há seis meses e nunca aconteceu nada. Então, aí agora temos a resposta, né? Eu estava usando um plástico, então, agora eu vou conseguir perceber. Então, daqui a algumas semanas ou alguns meses, eu faço um outro vídeo falando sobre a película e dando a minha opinião se, de fato, a película desgastou a pontinha da minha caneta. Caso você queira colocar a película, tire a sua pontinha da S-Pen, a original, e já compre algumas pontinhas separadas. Eu vou deixar aqui links na descrição para vocês comprarem, caso quiserem utilizar os meus links e apoiar meu trabalho. Mas, comprem as pontinhas novas e deixem a pontinha original guardada para não acontecer desgaste, né? Já que a ponta é original, então, é melhor preservar ela. Foi baratinho, eu comprei no Mercado Livre mesmo, então, eu vou deixar os links aqui embaixo, tanto da Amazon quanto da Shopee, porque, às vezes, fica mais barato em um site do que no outro. Mas, de novo, estou dizendo aqui que tem uma textura, de fato, agora bem mais ríspida, bem mais crespa do que tinha antes. Então, provavelmente, vai haver um desgaste da ponta da S-Pen, sim, tá? Bom, outra coisa é que, agora, com a película, de fato, oficial, temos aqui uma textura um pouco mais grossa. Então, quando eu vou riscando com a caneta, faz um barulho bem mais alto do que com aquele plástico que tinha antes. Eu não sei se, de fato, esse barulho vai agradar as pessoas ou não, porque, em alguns momentos, dependendo do ângulo ali que eu passava a caneta, fazia um rangido que me dava um pouco de gastura. Então, se você tem um pouco de gastura com esses sons estranhos de arranhar, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas, se você tem esse tipo de problema de gastura, talvez essa textura te incomode um pouco. Então, eu recomendo que você pegue a lisa, porque ela não vai ter nenhuma textura, tá? Provavelmente, é o mesmo preço. Geralmente, quando eu encontro, sempre é as duas no mesmo lugar, com o mesmo preço. Então, eu opto mesmo por essa fosca aqui, porque eu acho que ela diminui um pouco mais o reflexo, porque fica melhor para eu gravar meus vídeos e também eu gosto desse lance de textura no papel. Mas, fica aí o aviso para vocês, caso vocês forem comprar a película fosca, lembrem que tem essa textura aí que talvez incomode você, dependendo se você for uma pessoa que tem muita gastura. Eu só vou conseguir avaliar mesmo o desgaste daqui a um mês, pelo menos. Então, eu vou dar mais um tempo para ver como vai rolar o desgaste da ponta da caneta. Eu posso gravar outro vídeo para vocês depois, mas fica aí o convite para vocês quiserem me seguir, quiser deixar o seu like ou o seu dislike, já que eu estou aqui gravando os meus vídeos e achando que eu estou arrasando com a minha película, na verdade, não estava. Então, se quiser deixar o dislike, deixa que ajuda também de qualquer jeito. A arte que eu estou fazendo aqui é de um desafio, Draw This In Your Style, dessa ilustradora que eu acompanho lá no Instagram. Então, se vocês também quiserem seguir ela por lá, vou deixar o arroba aqui embaixo na descrição. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!